Com certeza. A nossa cidade tem a ilha de Barnabé, que quando era criança falava se aquilo pegasse fogo, tivesse algum problema, né? Que a gente estava correndo risco. Então, nossos riscos aumentaram. Tanto é que o que aconteceu no Guarujá, todo mundo ficou perdido sem saber o que fazer. Então, eu acho que a população, como nós estamos no meio dessa bomba, eu acho que a gente deveria ter informações melhor quando acontecesse casos assim. Eu creio que sim. Eu trabalho em Vicente de Carvalho, bem perto de onde teve o acidente da fumaça tóxica. Eu acho que tem muitas áreas onde as pessoas não deveriam morar, que são áreas de invasão. E elas estão, na verdade, colocadas no lugar errado, pertinho das firmas, em lugares que são perigosos. Mas isso é uma questão mais ampla, né? Para se debater. Mas que realmente é uma que a gente vive numa região perigosa, é perigosa. Acho que não. Eu acho que não. Não acredito nisso, não. Eu acho que foi um acidente que aconteceu. Acho que esse tipo de situação acontece em todo lugar de porto, esse tipo de empresa tem em todo lugar do mundo. É assim que eu acho que é um alerta para os cuidados que a gente deve tomar. A gente disse de prevenção, de equipamentos, de pessoas especializadas. Talvez esteja faltando isso. Eu acho que a gente sempre soube que a gente vivia num barril de pólvora, mas até então não tinha acontecido nada. Até que já aconteceu esses dois eventos, essas duas explosões. E a gente para e começa a se perguntar, né? O que pode vir a acontecer de pior, né? Então eu acho que precisa existir uma fiscalização mais intensiva. porque, imagina, nem sabiam qual era a substância que tinha ocasionado a explosão até então, né? E eu acho que isso é falta de fiscalização, tanto da parte da prefeitura, no caso que foi do Guarujá, como da própria empresa, né? E aí 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 E aí